acionamos o presidente do INSS Alessandre Stefanuto, Alessandre Stefanuto, onde cê tá ali? Boa tarde, tá me ouvindo bem? Tudo bem, boa tarde, William, prazer tá aqui, tô te ouvindo bem, tava assistindo o programa, eu tô no aeroporto, vou ter que ir a São Paulo pra tratar também do assunto do final da da nossa greve. Ah. Obrigado por tá aqui, não podia faltar. Pô, eu queria até agradecer. Obrigado. Essa notícia em primeira mão, quer dizer que a greve acabou, é isso mesmo, ô Stefanuto? Isso, houve assinatura, nós temos claro, temos três entidades, sendo muito transparente com a população e com você, que é o que norteia o seu programa, é uma entidade que a CNTS assinou o acordo, preocupada com a perda de eventuais aumentos, né, porque você tem a remessa hoje da da do Pelou, né, do projeto de lei orçamentária, porque os ouvintes possam até captar, ficar mais um pouquinho fácil, toda vez o governo tem que mandar o projeto do que vai gastar no ano que vem até trinta e um de agosto. Claro que trinta e um é domingo, se eu não me engano, então vai enviar hoje essa peça, e essa peça tinha que estar incluído o aumento dos meus servidores, eu não podia ficar sem aumento dos meus servidores, não seria justo, e havia um impasse por algumas questões, muitas foram superadas, e aí uma das entidades assinou, as outras duas acabaram tendo um outro encaminhamento, mas a gente tá conversando, vamos conversar, a gente quer o INSS com seus servidores felizes, bem atendidos, respeitados, pra que atenda a população bem. Então, sim, formalmente acabou o movimento, já vinha diminuindo o número de participantes, e a gente tem, tinha o interesse de que não houvesse o impasse quanto a remessa da peça orçamentária, né, essa coisa de onde o governo disse que vai gastar. Já aconteceu isso antes, sabe William? Lá atrás, em 2015, o tempo que eu era procurador, acabou que houve uma decisão equivocada, e os servidores nossos ficaram sem 10% de aumento, naquela época até hoje. Por uma questão de prazo. É questão de prazo, né, tem uma, tem uma norma constitucional, você tem que remeter ali, como se em casa, você tem a sua, sua lista de gastos, e você tem que apresentar pra sua esposa pra que ela faça ali o fechamento. Sim. Tem um prazo ali, que é antes do pagamento. Exatamente isso que foi feito, e graças a Deus, houve a sensibilidade de uma das entidades que veio, assinou, e aí, o início do fim da greve, né, às vezes você tem aí um pessoal que quer ter mais alguma garantia ali, aqui, e eu pessoalmente tô envolvido, pra que eu possa dar todas as garantias, que mesmo aquela minoria que ainda pode persistir, os números de quantitativo tem caído já desde a semana passada, a gente quer atender pra que toda a categoria volta, volte, volte com o autoestima alta. Perfeito. E possa, de alguma forma, colaborar pra atender bem a população. Estefanuto, tinha uma questão, você falou em técnica, tinha uma nota técnica que impediu o debate sobre o nível superior para os técnicos do seguro social, né? O que que significa isso? Que eu fiquei um pouco confuso em relação a isso. é, não, muito, muito em simplicidade, é o seguinte, foi feita uma consulta lá atrás, ainda no, no nosso governo, mas em dois mil e vinte e três, onde se perguntava ao Ministério da Gestão sobre a possibilidade jurídica e técnica, de conveniência, de que os governadores do INSS que, efetivamente, eles fazem uma atividade de nível superior, eles decidem a vida das pessoas, não é qualquer coisa, se esta carreira poderia ser, digamos assim, promovida para nível superior. Sim. Aí saiu uma nota do MGI, uma nota, no meu sentir, é, meu sentir jurídico, sou o dono da verdade, equivocada, e o MGI mantinha aquela nota como válida, ainda que topasse e topa discutir o o nível superior. Fiz um pedido pessoal aos negociadores, para que essa nota jurídica fosse retirada do mundo jurídico. Sim. Fosse revogada, foi atendido, tá no acordo, e aí destrava, porque eu acho que essa nota, nós já partimos para negociar nível superior, com essa nota ali, travando a gente, perturbando a gente, ela foi revogada. Que bom. Ela, ela, no meu sentido jurídico, é inadequada, abre espaço para esse debate que será feito nos próximos três meses. Estefanuto, para a gente finalizar, atendimento, quando é que a gente vai normalizar um atendimento no INSS? Vou falar da minha percepção, do nosso planejamento, obviamente que pode ocorrer fatos que mudem isso, semana que vem nós já devemos estar quase cem por cento, e aí na segunda semana de setembro, estamos cem por cento, mais do que cem por cento, eu, os colegas servidores voltam, vão compensar o período parado, o servidor do INSS tem essa consciência que o segurado. Sim. A gente vai mais de cem por cento, pra botar tudo em dia, terminar o ano conforme prometido aqui, eh, em próximo de trinta dias, o tempo de fila. Bacana. Pra que todo mundo esteja bem. Que bom, eu queria agradecer o Alessandro Estefanuto, ele tá aí, né, né, em deslocamento, tá na correria danada, mas parou pra atender a gente, queria agradecer ao presidente do INSS. Estefanuto, obrigado, bom final de semana pra você, e boa notícia, essa sobre o fim da greve, hein? Bom dia, pra todos que estão nos ouvindo, William, é um prazer estar com você aqui, onde eu estiver na China. Ô meu irmão. Porque você é o nosso parceiraço. Obrigado, tamo juntos, forte abraço, irmão.